Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No desafio de hoje você terá que acertar os clássicos da sessão da tarde, você terá o tempo de 5 segundos para a resposta, cada acerto vale 1 ponto, some tudo no final e comente abaixo o seu resultado. Mas antes, não esqueça do like e da inscrição no canal, vamos começar! Se inscreva no canal. 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 Obrigado por assistir. Não esqueça de comentar abaixo qual desses clássicos fez parte da sua infância. Até o próximo vídeo.